Música Bom sessuradas, hoje é o nosso último dia de passeio aqui no deserto da Atacama A gente acabou de chegar de um passeio e vamos só dar uma volta pela cidade Tomar um sorvete porque tá muito calor E amanhã de manhã, quer dizer, mais ou menos na hora do almoço a gente vai estar indo embora Vamos estar indo pra Santiago e eu vou mostrar pra vocês também Basicamente o deserto da Atacama é o mais alto do mundo e o mais árido também Então você tem que tomar muito cuidado com a sua saúde quando vem pra cá E também na hora de fazer a sua mala pra trazer tudo que você vai precisar Até porque aqui não tem tanta infraestrutura pra você se você precisar de alguma emergência Eu já falei um pouco sobre isso durante os dias Mas se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês Bom, esse deserto tem cerca de mil quilômetros de extensão, ele vai até o Peru E tem bastante coisa pra você fazer aqui Tem muita aventura, tem vulcão, tem geyser, tem várias lagoas termais Tem trekking, tem escalada, tem rafting, tem cânion Tem tudo que você imaginar É muito diversificado, então dá pra todos os gostos aqui Inclusive se você não quiser aventura, quiser só relaxar, também é ótimo A gente foi lá nas termas, foi também nas lagoas de água salgada Foi muito bom, foi bem relaxante Então é um ótimo destino pra você vir, até porque é do lado do Brasil, né Então é super fácil de chegar aqui A gente tá agora em São Pedro de Atacama, eu já falei pra vocês antes Que é a cidade base pra quem quer turistar na área Então a maioria dos turistas vem pra cá E daqui a gente faz os passeios Aqui tem dezenas de agências de turismo Então você pode ou já fazer pela internet as suas reservas, como a gente fez Ou então chegar aqui na hora e decidir Porque tem muita agência, uma do lado da outra Então vai ser super fácil E também tem inclusive passeios combinados pra Bolívia Só que eles duram bem mais dias, então a gente não quis fazer Quando a gente tem mais dias, então a gente tem mais dias Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto